Você vai acompanhar material falando sobre o que acha o terezinense e sobre a cobrança de pedágio na BR-343. Confira. Uma pesquisa de trânsito foi realizada pela Prefeitura de Terezina para elaborar um plano de mobilidade urbana. Um dos questionamentos foi a possibilidade da implantação de pedágios na capital. A nossa equipe também foi ouvir os motoristas em alguns locais bem movimentados na cidade. Alguns até concordaram com a ideia, desde que haja investimento nas vias, porque a reclamação geral é a falta de estrutura. Depende dos benefícios, porque em outros locais tem pedágio e aí as estradas são boas, tem socorros, como eu já viajei para fora. Às vezes é bom, mas aqui eu acho que é sem necessidade. Se tivesse menos as pistas que prestasse, não era contra não, mas nós não temos nenhuma BR que tenha tráfego bom. Se melhorar a estrada, se valer a pena, compensa, né? É o jeito. No Brasil todo está assim, né? Temos que aceitar. Outros não concordam com a possibilidade de pedágio e não acreditam que o dinheiro coletado vai ser usado como investimento na mobilidade urbana. Meu Deus, é sério isso? Mas caramba, eu sinceramente não sou a favor, eu não acho legal não, até porque eu passo por ali o tempo inteiro, né? Vai ficar meio complicado. As coisas já estão difíceis, né? E a gente ainda ir pagar pedágio é meio complicado, né? A nossa equipe entrou em contato com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, que disse que não pode conceder a entrevista sobre esse assunto por causa da lei eleitoral.